Oi, meus amores! Passando aqui bem rapidinho, só pra agradecer os depoimentos das nossas alunas do curso Crochê Passo a Passo. Oi, meu nome é Amanda Machado. Queria dizer que a Claudete é uma pessoa super especial, uma ótima professora de crochê. E foi com ela que eu aprendi a fazer esta linda boneca. Eu super indico o curso dela. Beijo! Olá, pessoal! Olha aqui chegando com um vídeo na nossa página É de Crochê. Eu gostaria de falar aqui dessa blusa. E esse foi o primeiro trabalho feito aqui na É de Crochê, a partir do curso Crochê Passo a Passo. E um dos cursos muito bons, um dos melhores que a gente encontra hoje em dia na internet. Ela tá disponível praticamente 24 horas. Inclusive, esse é um dos meus elogios, sabia? Pro curso. Eu sou a Silvana, aluna da Claudete Azevedo, do Crochê Passo a Passo. Eu quero indicar pra você hoje, com a Claudete Azevedo. Gente, ela é uma professora maravilhosa. Sempre que a gente precisa, ela tá ali disposta a ajudar a gente. Então, gente, eu super indico pra vocês. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto